Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro do projeto MSP em casa, projeto realizado pelo MSP Tom Jobim, Escola de Música do Estado de São Paulo. Hoje a gente tem um episódio da série Dica do Mestre, que traz sugestões de nossos professores para que você possa se desenvolver musicalmente, mesmo em tempos de isolamento social. Bom, para quem não me conhece, eu sou Renata Montanari, violonista, guitarrista, professora de violão na MSP Tom Jobim. Então lá eu ensino violão, pratico a coletiva de violão, percepção, esse ano eu estou ensinando percepção, já ensinei harmonia e nessa época a gente está levando umas dicas dos mestres da escola para vocês, né? Para que esse isolamento social possa ser mais proveitoso. Então hoje eu vou entrevistar o professor e violonista Tiago Abdala. Então o Tiago, fala para quem não conhece, é um concertista de mão cheia, com repertório solo, grupos de câmara, além de integrante do Quarteto Quaternalha, grande quarteto de violões. Tiago, então fala para a gente sobre as disciplinas que você ensina na MSP e sobre o trabalho que você desenvolve lá. Valeu, Rê. Tudo bem? Muito obrigado. Tudo bom! Joia! Então, bem, na MSP eu tenho alunos individuais de violão erudito e de violão ciclo 1 também. Uma coisa que eu acho bem legal da MSP é que no ciclo 1 a gente não tem a distinção entre as linguagens de popular erudito, então a gente pode trabalhar todo o escopo que o violão é um instrumento tão amplo em relação aos modos de uso e a gente pode enxergar no aluno uma certa tendência e oferecer para aquele, mesmo para aquele que vai para uma área mais partitura, mais o repertório clássico, oferecer o acompanhamento, as tétrades, campo harmônico, improvisação, que são habilidades super legais e raras, mais raras no ambiente clássico, né? E o oposto também, né? E outra coisa legal da MSP é poder ter colegas como você e qualquer coisa a gente pode perguntar, tem um conselho aqui para esse aluno, que repertório a gente pode fazer, ou vamos fazer os nossos alunos tocarem juntos e por aí vai, né? Muito legal esse tipo de trabalho. Muito bom, muito bom. Então, Thiago, eu sei que você tem uma informação super importante sobre ensino coletivo para violão, então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto. No momento em que eu estava terminando meu bacharelado em instrumento, e aquela coisa, né? Preparar repertório, Joaquim Rodrigo, Léo Brauer, Vila Lobos, e no último ano eu conheci um sistema de... uma abordagem de ensino musical chamado Orf Schuberg, que é um sistema de... uma abordagem de ensino que começou ali pelo Karl Orf, que é famoso, né? Pelo Carmina Burana, mas eu acho que a grande obra dele é essa obra escolar, né? É uma... é uma metodologia ativa, na qual abraça a experiência de quem é o professor regente ali, né? Então, no meu caso, com violão erudito, com pouquíssima experiência didática ou pedagógica, eu acabei caindo num curso aqui em São Paulo, depois eu fiz outros, né? Nos Estados Unidos, na Europa, e atualmente eu organizo a associação Orf Schuberg aqui no Brasil, a gente traz muitos professores a cada dois anos, o último curso foi agora em janeiro, né? A gente teve sorte, né? De não estar com esse problema aqui no Brasil ainda, porque éramos cem professores, né? Um número em média aí. E daí eu achei muito interessante, porque com um violonista erudito, de formação tradicional, de repente improvisar cantando, dançar, fazer composição coletiva, né? Usando a palavra, a voz, instrumentos de pequena percussão, com afinação, sem afinação. E pra mim foi um crescimento no âmbito da performance também, né? O comportamento de palco, como você conduz a música, porque às vezes pro violonista clássico, principalmente, a gente tem uma preocupação muito grande em tocar o mais perfeito possível, né? Então, o que significa essa perfeição, né? Ela não é só as notas com os ritmos no lugar certo, mas tem tantas camadas, né? Atrás de articulação, fraseado, dinâmica, agógica, e daí alguns elementos de estilo, né? Como, sei lá, tal música poderia ser tocado por tal intérprete desse período, daquele período. E daí tudo isso eu fui aprendendo ao longo do tempo a transportar pro universo do ensino individual e do ensino coletivo de violão. Então, sei lá, um dos primeiros exemplos que pra mim é bastante forte, né? Eu falo, em alguns cursos de formação de professor eu falo desse exemplo, é o estudo 1, do Léo Brower, né? Você tem um polegar e indicador em médio, e você tem alunos que, beleza, eles têm uma rítmica precisa, eles são seguros na postura e na execução da mão direita, e de repente flui super bem, e ao mesmo tempo tem alunos que são super bons e a rítmica fica um pouco cambaleante, né? Então, uma das ideias que eu aprendi desdobrando essa experiência com o Orf Schubert foi converter tudo de rítmica, por exemplo, dificuldade rítmica, pro seu corpo. Com percussão corporal, com a voz, né? Então, de repente ficar em pé e bater o pé no lugar que seria o polegar, então, pum! Pá, 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 pá. E daí faz transformar as músicas em jogo, em brincadeira, né? E se a gente leva isso a camadas mais complexas, a gente começa a ingressar no universo do compositor, né? Como que, fulano, ciclano, como que o compositor, por que ele escolheu essas notas desse jeito? Ele podia ter tantas opções, né? É incrível isso, né? Porque, é isso mesmo, né? Quando a gente toca, né? Executa, quanto mais habilidades você tiver naquela execução, né? Quanto mais parte de você fizer, né? Estiver atuando naquela execução, melhor fica, né? Você vai ficando mais inteiro, né? Porque é impressionante isso, né? Então, na verdade, tudo, né? Você tem que estar por inteiro, literalmente falando, né? O pé, a perna, né? Os ombros à mão. Então, tudo faz parte, né? Porque não adianta você estar de corpo, mas não estar de mente, ou estar de mente tocando, mas não estar de corpo, né? Então, é incrível. Isso é maravilhoso. E, de certa forma, quando a gente pega, sei lá, um estudo do Carcasse ou uma sequência de blues para improvisar, às vezes a gente está tão preocupado, né? Que esquece de fazer esse jogo ou se entregar por completo na música. Ou, às vezes, você só precisa de um outro ponto de vista, né? Para fazer com que... Ah, se eu estou dando a cara tapa aqui, batendo a cabeça na parede e não está funcionando, você também tem uma coisa criativa que fala que abordagem eu posso ter para melhorar, né? Então, sei lá, eu gosto muito de me gravar, né? Então, eu me gravo e falo assim, meu, é uma escuta diferente, né? E essa escuta também te ajuda a, durante a performance, você estar mais consciente e apreciando a música que você está fazendo, né? Você tem muita atenção, você perde apreciação, né? Essa dica sua é muito importante, que os alunos devem fazer, né? Se gravar tocando, se ver tocando, é muito importante. Essa facilidade que a gente tem hoje de fazer isso, né? É tão legal, né? É, legal. Tinha uns gravadorzinhos de fita, né? Lembra aquela de apertar? Tinha uma fitinha, colocava e apertava a fitinha, daí voltava e escutava. E a fitinha ficando ruim, né? É, para estudar improvisação, o único jeito era esse, né? Pegava lá o gravador de fita cassete, né? Põe, agravava, harmonia e ficava estando improviso. Hoje a gente tem muitos aplicativos, tem gravador de celular para fazer isso, backing trackings, ou seja, os recursos são muito, né? Muito maiores, né? E, Thiago, me fala uma coisa, tem mais alguma dica do mestre para os estudantes de violão de nível mais avançado que você gostaria de... Ó, isso eu acho que é figurinha carimbada de quem está no nível avançado, porque a gente começa a ter um repertório maior de movimentos, né? De mão esquerda, de mão direita, e a gente começa a se desafiar fazendo arpejos com maior grau de complexidade. Daí pega aquela, né? Os livros do Carlevaro ou do Emílio Pujol, e tem tantos livros de técnica atualmente, né? De Scott Tennant, Ricardo Isnaola, são caras que são muito legais para técnica, e você vê alguns exercícios que são pesados, assim, né? Então, aqueles de ligado, de velocidade, de ornamentação, ou alternância. Então, para quem... Eu acho que algo que precisa ficar muito, muito na cabeça de todo mundo que vai fazer um exercício técnico ou trabalhar uma música de alto grau de complexidade, em primeiro lugar, é não perder o relaxamento da musculatura. Então, pelo menos, ter a certeza se na hora que você está tocando rápido ou tocando na velocidade adequada, que é a música requisita de você, você sente que tem uma tensão na musculatura dos dedos, mão, antebraço, ombro, qualquer, as costas, a dor, ela é um reflexo, ou cansaço, é uma oportunidade que você tem de refazer o seu conjunto de movimentos e ver se realmente você conseguiria fazer isso com todo o grau de controle e relaxamento. Então, essa é a grande importância. É um aviso, né? É um aviso. E, às vezes, eu escutava quando eu era mais novo, eu escutava do professor tocar mais lento, mais lento. Mas o que significa mais lento é justamente isso. Você conseguir dar tempo para a sua razão, prestar atenção no seu corpo e no seu som, né? Enquanto você está fazendo determinada música. Então, é um lento, é um absurdamente lento, né? Para você ter a visão científica, a sensação científica do seu corpo. Isso, para quem é instrumentista de sopro ou canto, acaba sendo inviável porque você tem a respiração junto, envolvida, e tem um tempo. Mas a gente consegue ser abstrato, né? No violão, a gente consegue ter uma abstração e ver qual que é o domínio do movimento e fazer um lento absurdo, né? É, mas é isso mesmo. Diz que o cérebro, né? Demora. A gente tem que repetir, no mínimo, né? Sete vezes. Muito lento. Para o cérebro processar, né? Aquele movimento, aquela informação. E tem que ser em câmera lenta mesmo, né? E depois conseguir interiorizar e fazer de forma natural, né? É, se você errou, se você não errou, nenhuma vez, você faz sete vezes certa e tá, beleza. Se você errou uma vez, tem que fazer 14 vezes certa. É, tem que começar tudo de novo. Zerar e começar de novo. Atleta. Errou três vezes, viu? 21 vezes certas. Igualável. E a gente gosta disso, né? É verdade. Tiago, ótimo. Olha, foi muito bom falar com você. Muito bom poder trabalhar com os violonistas tão, né? Tão legais, assim, ter do lado, assim, essa proximidade, esse contato, né? E é isso. Eu queria agradecer a todo o pessoal da MSP Tom Jobim, aos nossos coordenadores, ao Paulo Zubem, Paulo Braga, a Diana Espincaiol, toda a equipe, né? Da MSP Tom Jobim, que tem muita gente lá trabalhando pra que isso possa acontecer. E a gente também tá trabalhando pra voltar em breve, né? e continuar aí ensinando essa moçada, né? A tocar bem os seus instrumentos, né? É, continuem estudando. A gente não pode parar de estudar jamais. É, é isso mesmo. Aproveitar esse tempo pra descobrir coisas que, né, no meio da correria a gente não consegue. Agora, né, é um bom momento. Então, Thiago, muito obrigado. Valeu, Gui, muito obrigado. Muito bom te ver. Muito bom, muito bom conversar contigo. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.